Este programa é livre para todos os públicos. É hora da misericórdia, é a nossa hora de graça, essa hora de bênção, nesta quinta-feira de adoração que está sendo maravilhosa. Vocês acompanharam agora mesmo essa bonita pregação e nós ainda estamos na presença da relíquia do nosso querido Padre Pio que nós celebramos a festa amanhã. Então nós queremos realmente pedir a intercessão deste santo para este momento da nossa hora da misericórdia. Aquelas graças mais necessárias para a salvação da nossa alma que nós possamos alcançar. Sua bênção Padalex. Deus abençoe Dani, maravilha estarmos juntos. Se falando aí da relíquia, ontem tivemos a graça, ela foi lá em casa, foi lá no seminário ontem. Maravilha! Esteve lá, então, o Alberto com ela, lá em casa, jantou conosco. E hoje, realmente, este dia especial, dedicado a este primeiro encontro aqui, nacional, dedicado a São Padre Pio, aos filhos espirituais. Então, uma bênção, nós recebermos aqui, a quem nós queremos realmente já saudar, aqui presentes no rincão do meu Senhor, aos filhos e filhas de São Padre Pio. Uma boa tarde! Boa tarde! Que maravilha! Boa tarde a você também, que se une a nós. Antes de começarmos com as intenções, vocês já podem ir trazendo ao coração. Eu quero contar uma história verídica sobre as relíquias de Santa Faustina, para vocês entenderem a graça que comporta nós termos uma relíquia. E esta é a relíquia do pano que enxugou as chagas do Padre Pio. Quando Santa Faustina faleceu e quando começou o processo de beatificação dela, quando houve a exumação do corvo, apenas uma irmã superiora e a vice-postuladora da causa de Santa Faustina é que tiveram acesso àqueles ossos de Santa Faustina. E a irmã que cuidava especialmente, ela ficou 15 anos numa mesma cela. E foi justamente num convento que Santa Faustina havia passado muito pouco tempo. E quando essa irmã foi contar o testemunho, ela dizia assim, dizem que Faustina esteve aqui por pouco tempo, mas não é verdade. Ela esteve aqui por 15 anos. Justamente porque a presença, a relíquia, é como se fosse essa presença do santo naquele lugar. E ela dizia que às vezes a superiora ligava para ela e dizia, eu preciso de mais 100 relíquias para amanhã de manhã. Eu preciso de mais 50, eu preciso de mais relíquias. E ela dizia que ela passava a noite todinha preparando as relíquias. E no outro dia, quando estavam todas prontas as relíquias, aquela madrugada que ela havia passado fazendo as relíquias, na manhã seguinte ela sentia como se ela tivesse descansado a noite todinha. Como se ali ela nem tivesse trabalhado, ao contrário, tinha descansado. E ela dizia que ela mesma alcançou muitas graças através da intercessão de Santa Faustina, enquanto ela preparava as relíquias. Eu conto isso porque para nós é realmente muito especial receber hoje aqui, na véspera do dia 23, dia do Padre Pio, aqui a sua relíquia. Então nós queremos mesmo contar com essa intercessão. E quando eu entrei aqui, realmente vocês diziam assim, os filhos diziam, nós estamos acostumados a sentir a presença do Padre Pio. E quando eu cheguei, realmente eu senti a presença do Padre Pio aqui. Então vamos, neste momento do Terço da Misericórdia, apresentar as nossas intenções, trazer aqui aquilo que vocês estão apresentando. E todo o povo de Deus que nos acompanha de casa, que neste momento também está rezando. Quero trazer, começar aqui com os desenhos, Padre. Olha, nós temos desenhos bonitos das crianças, porque quinta-feira é o dia que nós rezamos pelas crianças. E os desenhos nos representam aqui. Jesus, eu confio em vós. É a Lavínia. Nosso abraço para a Lavínia. Tem mais aqui. Ela fez dois desenhos de Jesus misericordioso. Olha que belezinha. Deus abençoe a Lavínia. Deixa eu ver mais aqui. Outro desenho. Dizendo assim. Olha, de Campos dos Goitacás, no Rio de Janeiro. Um abraço para a Dani e para o Padre Alex. Agradecimento pelo dom da vida. Lavínia Tardivo. Ela está aqui? Ou alguém que trouxe? Será que alguém que trouxe o desenho dela? O desenho da Melissa Piccoli. Cinco anos. Ela fez um desenho muito bonito. Boa tarde, Dani. E ela ainda trouxe a lembrança do nosso querido Padre Ellison. Gosto muito de vocês. E do Terço da Misericórdia. Olha só que desenho muito bonito. E ela, com certeza, estava aqui rezando com a gente também. Número do diário, Padre. Qual é o número do diário que nós vamos meditar hoje? Nós vamos meditar o número 306. Então, quem tem o diário, já deixa separadinho aí. É uma maravilha esses desenhos, né? É uma maravilha. Ele é mais um, Padre. Ele e a Mara, Carlos Daniel e José Carlos. Olha só que beleza. Muito obrigado por esses desenhos bonitos. A Tia Dani e o Padre Alex ficam muito felizes com estes lindos, 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 lindos desenhos. Eu estou aguardando para um momento especial, viu? Quero fazer uma homenagem para as crianças, assim que puder. Vamos lá, Padre. Vamos meditar. O senhor tem também intenções? Tem, sim. Algumas intenções. Aqui, por Edina Fátima e Delminda Ribeiro, que pede aqui, então, por Ronaldo Ribeiro. Também por Vanessa Ribeiro Lemes. Pela saúde de Dona Júlia Batista e Soares. Estão na UTI. Nós apresentamos aqui a vida deles. Também pela saúde de Margarida Fonseca. Eu acho que eu tenho um aqui que me entregaram. Aqui também. É o aniversário de Maria Salete. 91 anos, são do Rio Grande do Norte, pela saúde de Maria Ampilha de Carvalho. Também 53 anos, do Rio Grande do Norte. Não sei se estão presentes aqui. Estão aqui na frente. Deus abençoe as conterrâneas. Nós colocamos aqui na gota da misericórdia. Muito bem. Vamos então, Padre. Diário na mão, fé e confiança no coração. Meditação do Diário número 306. Pegue aí. Se você tem o diário e tem já o seu diário na edição de bolso, com certeza ele tem essa fitinha, você só abre. Porque quem acompanha todo dia, já sabe que nós estamos aí na página 215. Uma dica, se você tem também o Diário de Santa Faustina, que não é edição de bolso, pregue lá uma fitinha. Eu aprendi com a minha mãe. Ela mesmo coloca a fitinha na Bíblia dela, nos livros que ela quer colocar. Só você colocar ali no entremeio dele, na lombada do livro e marcar a sua fitinha para você encontrar mais rápido. Número 306. Isso mesmo. Diz assim em Santa Faustina. Pedi a Deus que me concedesse a graça de robustecer e fortalecer minha natureza contra as influências que muitas vezes querem me desviar do espírito da regra e das pequenas normas. Porque são como pequenas traças que querem destruir em nós a vida interior e com certeza destruirão se a alma estiver consciente dessas pequenas transgressões e, apesar disso, as desprezar como coisas pequenas. Eu não vejo nada de pequeno na vida religiosa. E não importa se algumas vezes sou vítima de dissabores e insinuações maliciosas, contanto que o meu espírito esteja em harmonia com o espírito das regras, dos votos e das normas religiosas. Ó meu Jesus, delícia do meu coração, vós conheceis os meus desejos. Gostaria de ocultar-me aos olhos dos homens de tal forma que, vivendo, fosse como se não vivesse. Quero ser pura como a flor do campo. Quero que o meu amor esteja sempre voltado para vós, como uma flor que sempre se vira para o sol. Desejo que o perfume e o frescor da flor do meu coração se conservem sempre exclusivamente para vós. Quero viver sob o vosso olhar divino, porque só vós me bastais. Quando estou convosco ao Jesus, não tenho medo de coisa alguma, porque nada me pode prejudicar. Então vemos Santa Faustina, já no comecinho aqui desse número 306, pedir forças a Deus, pedir que Deus robusteça a sua alma contra as influências que ela percebe na sua própria carne, para não ser fiel às regras, ao compromisso que ela fez ali com Deus, na congregação. E ela pede que Deus, então, lhe dê forças, porque ela diz que essas más influências são como a traça, e a gente sabe a traça, como é que ela corrói os tecidos. Então a traça é uma traça que corrói aqui a vida interior. E ela diz ainda assim, e aqui é o detalhe, que isso acontece se a alma, percebendo que está transgredindo a vontade de Deus, ela mesmo assim continua naquilo, né? Vai contra a consciência. Diferentemente de algumas coisas que às vezes a gente até comete, faz erro, comete erros, mas a gente não percebe tanto. Quando muitos de nós não éramos iluminados pela luz de Cristo, a gente não percebia muitos erros que a gente tinha. Mas depois a gente passa a perceber. Agora, percebendo isso, continua agindo contra a consciência, ela vai dizendo que isso vai corroendo a nossa alma. Quando a gente realmente vai vivendo consciente, esses pequenos erros, por mais que pareçam brandos, isso gera na nossa alma algo que a gente chama de tibieza. que é um amor fraco, um amor aguado. Sabe aquela coisa assim que não tem força, que não consegue? É uma anemia espiritual. É assim quando a gente tem consciência dos nossos erros e a gente não faz nada para mudar. Ao contrário disso, ela fala então de que quer ser como uma flor sempre voltada para o sol, vicejante, que exala perfume, quer dizer, uma alma pronta, que está disposta a não jazer, a não morrer, a não habitar no pecado, a não viver no pecado, a não viver na mornidão. Isso aqui é a alma realmente pronta, que vai contra esse parasita da tibieza, parasita, um verme. Quem já não viu, já viveu uma experiência de às vezes, temos pessoas com verme que vai como que roubando a energia, a gente vai comendo e aquilo vai se alimentando de nós, é assim que o parasita sobrevive, vai retirando a energia, vai retirando a energia. A solução está numa prontidão no amor, num desejo de ir retirando da nossa vida, isso que rouba as nossas energias, isso que rouba a nossa amizade, isso que rouba o nosso amor a Deus. Então cada um de nós pode olhar na nossa vida, aquilo que talvez já se acostumou e chama até de pecado de estimação. Pelo amor de Deus, mate esse pecado de estimação, tirar esse negócio da nossa vida de pecado de estimação, nenhum de nós se soubesse que tinha um parasita no seu corpo, ia dizer ah, um parasita de estimação. Nenhum de nós. Então Deus nos dê a graça de sermos agora como esta flor voltada para o sol, termos então na nossa vida, a presença dos raios, do sol da justiça que é nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos ficar de pé, vamos apresentar agora os agonizantes e aflitos desta hora, a conversão dos pecadores, a paz no mundo. Vamos apresentar o nosso pai fundador, o Monsenhor Jonas Zabib, o Eto, a Luzia, também a saúde da Maria Clara e todos os aniversariantes de hoje, de amanhã, desses dias, nós já rezamos por vocês. Rezemos juntos, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito ao fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu a mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus e está sentada à direita de Deus Pai, Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, Nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, Nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, Nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Eu quero pedir, nesta tarde, a intercessão do Padre Pio, dar a bênção com esta relíquia. Cada um, cada uma pode apresentar também os objetos de devoção, para serem abençoados. Mas todos nós queremos pedir, então, por intercessão deste grande homem, que tinha um coração cheio de fervor e de amor a Deus, que também a tibieza dos nossos corações, essa traça que rouba a vida interior, possa ser eliminada de nossas vidas. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão de São Padre Pio de Pietra Eutina, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Ó divina misericórdia, fonte de milagres e prodígios, eu confio em vós. Por favor, assente-se um instante. Ainda temos mais no Terço da Misericórdia. E às 16 horas só que é a Santa Missa, então dá tempo de você se assentar, ouvir os testemunhos da Graça de Deus e também saudarmos os aniversariantes. Eu peço essa gentileza para todos os que aqui estão presentes, viu? Podem se assentar que vai dar tempo de você chegar lá no Santuário do Pai das Misericórdias. Quero saudar aqui alguns aniversariantes pela saúde de Enzo, uma criança de 6 anos, com uma síndrome rara, pela saúde dos pais Cláudia e Marcos Vinícius. Quero apresentar aqui também a Vera Lúcia Mota Rodrigues, fazendo aniversário hoje, veio da cidade de Caxambu. Parabéns da senhora, minha querida. Deus abençoe a senhora. Isso. Isso. É aniversário também de 6 anos de matrimônio de Daniela e Rosa Mendonça Barros e Marco Antônio Aragão de Barros. Parabéns para o casal. 6 anos. Deus abençoe vocês. 73 anos comemorando hoje o José Osvaldo, do Rio de Janeiro. Parabéns para o senhor também, está ali. Obrigado. 50 anos de matrimônio de Jorge e Irene, de São Gonçalo, no Rio de Janeiro. Nossa saudação carinhosa para vocês. Os aniversariantes da nossa comunidade, Aline Furlan, lá no Instituto Canção Nova, Nara Cristina, na Terra Santa, o Edson Arantes, nosso colaborador, e o Tiago André, que trabalha no departamento infantil. O nosso carinho, a nossa oração e a nossa intercessão neste momento. Quero trazer também aqui o testemunho de José Barros Teófilo, de São José dos Campos. Cadê? Ele está aqui. Disse assim, Vim hoje para agradecer a minha cura. Passei dois procedimentos cirúrgicos, em 2019 e 2022. E através do texto da misericórdia eu fui curado. Eu pedi a Jesus que se fosse da vontade dele que me curasse. E ele atendeu o meu pedido. Muito bem, obrigada. Vamos aplaudir. Obrigada pelo testemunho, seu José. Que benção. Graças a Deus. Vocês sabem então que dia 5 de outubro é o dia de Santa Faustina. E nós iniciaremos na segunda-feira uma novena em honra Santa Faustina. Utilizaremos este livro que você pode adquirir na nossa loja. Loja.cansaonova.com Nosso telefone 12-3186-2600 Você adquirindo este livro pode adquirir mais produtos. Eu indico a vocês este folheto para você conhecer Aquilo que Jesus revelou e prometeu a Santa Faustina Através do texto da misericórdia e da imagem de Jesus misericordioso. Quero saudar também os aniversariantes. Meu abraço para o querido Fernandinho Fazendo aniversário amanhã junto com o Padre Pim. Desde já eu rezo e intercedo por esse afiliado querido. Quero agora fazer... Agora já mostrou a plaquinha. Tem que encerrar, Fada? Não dá tempo mais. Pode falar, Fada. É só saudar ali a comunidade Padre Pio Filhos da misericórdia Todos aqui Deus abençoe o trabalho maravilhoso que vocês fazem Na recuperação de tantas vidas. Muito bem, gente. Deus abençoe vocês. E quinta-feira que vem serão os filhos da misericórdia. Nós vamos falar sobre Santa Faustina Dia 6 de outubro Na próxima quinta-feira de adoração Eu estarei aqui com o Padre Alex Me dando apoio moral E nós iremos falar sobre Santa Faustina Vamos juntos proclamar a nossa confiança em Jesus Jesus Eu confio em vós Viva Jesus! Viva! 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 Tchau, tchau.